Eu fico muito sem risco com essa iniciativa da campanha. Eu fui criança muito pobre na cidade de Santos, em Vicente de Carvalho, num tempo em que a prefeitura dava presentes. Então essa campanha de vocês é muito, é muito sagrada para tentar fazer com que essas crianças que são muito, muito pobres possam ganhar uma lembrancinha, qualquer que seja a lembrança, qualquer coisa. Às vezes eu fico triste porque eu estou falando dos anos 58, 59, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, e hoje eu vejo as pessoas passando as mesmas coisas que eu passava naquela época. As mesmas coisas. É um sofrimento que eu acho que uma atitude gressa com o que ocorrer pode ajudar a melhorar, a minimizar mesmo. Eu acho que pode ser uma coisa extraordinária e eu acho que o passado é um Natal diferente, sabe, a partir de 2023. Eu espero que você tenha um sucesso, porque é muito triste você passar o Natal sem ganhar um presente. Sobretudo quando as crianças são alimentadas pela propaganda na televisão, escrever carta para Papai Noel, colocar a meia pendurada no céu ou onde. Sabe, então você fica imaginando as crianças vendo tudo aqui na televisão, o pai e a mãe do lado, sabendo que não vão poder comprar nada para eles. Então eu acho que a atitude do Correio é atitude nova. E outras empresas poderiam adotar. É simples, adota o Correio. Pede para os seus funcionários passar na agência do Correio, pegar uma carta, e adota uma criança e passa, sabe, na semana de Natal, na festa de Natal, entregando um presentezinho para a criança. Você vai ficar feliz com o resto da vida, a criança nunca mais vai esquecer e todo mundo vai viver melhor.